Mortal Kombat E nós estamos aqui pra poder comentar acerca dessa foto O que que quer dizer e tudo mais Se realmente quer dizer alguma coisa E além disso eu trouxe algumas outras informações Pra poder passar pra vocês aqui Especular um pouquinho Dar a minha opinião também sobre o que eu acho que vai rolar no The Game Awards Com base nesses conteúdos que eu separei Saudações Delisa, sou Caio Nobre E vamos lá para mais um videozinho Tá acabando pessoal, tá acabando essa novela De qual que é o próximo jogo do Netherrealm Muito provavelmente no dia 9 agora da Game Awards Nós iremos saber qual é esse jogo E parar com esse negócio de ficar imaginando A gente vai ter um negócio mesmo ali acontecendo A gente vai ver a revelação, tomara E vamos ficar no hype porque vai ter live do The Game Awards aqui E a gente vai assistir todo mundo junto E eu estarei com o nosso querido brother Kalil inclusive E já aproveita e poder deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder os vídeos que a gente vai fazer E também essa transmissão deliciosa Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar aqui a minha tela Pra gente poder começar a trocar uma ideia a respeito disso aqui Seguinte, o filho do John Tobias Ele postou essa foto aqui no seu Instagram recentemente E aí muita gente ficou eufórica pra cacete Por quê? Nós temos Ed Boon junto com o John Tobias Os dois criadores da franquia Mortal Kombat Os co-criadores estão aqui nessa foto Junto com o filho do John Tobias Que beleza mano Essa foto aqui foi tirada porque eles estavam participando Da Comic Con em Los Angeles Que pelas informações que eu busquei Aconteceu aí entre os dias 3 e 5 de dezembro Ou seja, esse evento já acabou Só que o que mais chamou atenção Além do Ed Boon e o John Tobias estarem juntos aqui Que é uma coisa que nós fãs de Mortal Kombat Já queremos a O Que é os dois se juntarem novamente Pra poder fazer um jogo da franquia Mortal Kombat Como deve ser Porque o John Tobias A gente sabe que ele é o cara por trás Principalmente de muita coisa relacionada A história do Mortal Kombat Que é foda, entendeu? Inclusive a origem de muitos dos personagens Que a gente gosta bastante Foi por causa dele que aconteceu Então é de se esperar sim Que a galera fique bastante empolgada Quando vê esses dois juntos Eu concordo Eu fico também Entendeu? Mas o que chamou mais atenção nessa foto aqui Foi o filho do John Tobias Ter mandado esse monte de hashtag aqui Incluindo a hashtag do Mortal Kombat 12 Esse foi o motivo De muita gente ficar extremamente maluca Na internet afora aí Geral me marcando Falando Pô Mortal Kombat 12 Será que vem não sei o que pá Então galera, vamos lá Eu não tô querendo jogar balde Agrofim ninguém Já deixo bem claro isso daqui e tal Mas é sempre bom Nós ficarmos aí com os pés no chão Sem levar o hype demais Pra acabar não se frustrando Por quê? Cara Eu tava reparando Nessas hashtags que ele colocou aqui E tudo mais Ele basicamente O filho do John Tobias Ao meu ver Ele quis mandar um monte de hashtag aqui Baseado em assuntos Que estão sendo muito falados Relacionados a algo Que o pai dele trampa Entendeu? Que o Ed Boon dele trampa Que deve ser o tio Boon Pra ele E o Mortal Kombat 12 É uma hashtag Que tem sido muito utilizada sim Nos últimos dias Então o cara foi colocando Hashtag Mortal Kombat Aí apareceu lá Mortal Kombat 11 Ele colocou Mortal Kombat 12 Ele colocou Pode ser que tenha sim Alguma referência Com o próximo jogo aí Que pode ser o Mortal Kombat 12 Ou Mortal Kombat Trinity Alguma coisa? Pode Eu não descarto essa possibilidade Ainda mais com os diversos rumores Que a gente tem visto aí Ultimamente Falando sim De um novo trilogy Vindo aí Com mecânicas do MK11 Melhoradas e tudo mais Realmente isso pode ser um indício E a gente pode chegar lá no TGA Eles mostrarem pra gente Esse Mortal Kombat Trinity Mas eu acho Que ele simplesmente Colocou essas hashtags ali Porque são hashtags Muito utilizadas E a gente pode ver aqui Nas hashtags dele Ele usou hashtags de Kung Lao Kitana MKX MK11 The Realm Scorpion Sub-Zero Então assim Ele foi tacando Ele foi tacando Hashtag ali Ah rodo E acabou que Entrou uma do Mortal Kombat 12 Ali também Como eu disse Não é querendo jogar Balde Água Felina Ninguém não Porque por mais que isso daqui Possa ser um indício De alguma coisa Na minha humilde opinião Não quer dizer nada Como eu já disse Eles podem chegar lá No The Game Awards E apresentarem pra gente O novo Mortal Kombat sim Como a gente tem visto Nos rumores Mas eu prefiro Não elevar demais As expectativas Entendeu Justamente pra eu Não acabar me frustrando Esperando lá Tipo Poxa Não O cara botou Uma hashtag Do Mortal ali Então vai vir Mortal Kombat mesmo E aí vai Eles mostram Injustice Mas assim Eu entendo Que o hype maior Aqui É por conta Do Ed Boon Estar junto Com o John Tobias Nessa foto E olha só Um outro evento Que vai acontecer Em Los Angeles Eles estão em Los Angeles E qual outro evento Que vai acontecer Em Los Angeles Na próxima quinta-feira The Game Awards Vocês podem ver aqui Microsoft Theater Los Angeles Califórnia Ou seja Eles estão lá Porque participaram Da Comic Con E muito provavelmente Porque eles estarão No The Game Awards Também A gente não sabe Se os dois estarão Mas o Ed Boon É praticamente confirmado Apesar de não terem falado Nada ainda Entendeu Porque ele participou Das últimas Então não tem por que Ele não participar Dessa também Ele faz parte De uma das maiores empresas Que produz jogos Pra nós Então não faz sentido Ele não estar no evento Mesmo que ele não anuncie nada Mas Com o andar da carruagem Pelo que a gente tem visto Ele vai estar lá E é bem possível Que ele anuncie Alguma coisa assim Pessoal E ainda Tem uma outra coisa Que eu separei aqui Do nosso querido Nibel Deixa eu até trocar a tela Pra vocês novamente Pra que vocês possam ver Ele colocou aqui Que de acordo com O Geoff Keighley Há pelo menos Quatro ou cinco Grandes anúncios No The Game Awards No mesmo nível Que o trailer De revelação de jogabilidade Do Elden Ring No Summer Game Fest Que rebentou a internet A galera ficou eufórica Pra caralho Quando foi revelado Finalmente O gameplay do Elden Ring Ele já diz aqui Que vão ter grandes anúncios Sim Que vão estourar A cabeça da galera Um desses anúncios Pode muito bem Ser sim O Mortal Kombat Ou até mesmo O Injustice Nós não sabemos Exatamente o que vai rolar Entendeu E este será apenas um Desses quatro Trouxe cinco títulos Que eles irão revelar Lá pra nós Entendeu De coisas grandes Mesmo assim Então meus amigos Eu só sei que Quanto mais a TGA Se aproxima A ansiedade aumenta Eu tava até conversando Com o Khalil hoje Do GamerLiu Games Que vai fazer a live Do TGA com a gente A gente vai cobrir junto O evento Tá dando um friozinho Na minha barriga A medida que o evento Se aproxima Eu acredito que muitos De vocês aí também Mas não é de nervoso Nem nada disso não É ansiedade mesmo Pra poder saber Tudo que vai rolar Não somente Da Netherrealm Mas tudo que eles irão Apresentar em termos De jogos pra gente Todas as empresas E ver também os ganhadores Eu tô torcendo muito Pro It Takes Two Levar o jogo do ano Porque como eu comentei No vídeo do The Game Awards Que eu fiz aqui pro canal Eu acho que ele é O que mais merece Eu acho que ele entregou Uma experiência sem igual Nesse ano de 2021 Pra gente E eu acredito Que vai ser um show E tanto Pessoal Tá quase aí Tá batendo na porta Novamente Não se esqueçam galera A gente vai transmitir O evento aqui No nosso canal do YouTube Pra vocês Queremos todos aqui Colados com a gente Na quinta-feira Acho que o evento Começa por volta De umas 9h15 Eles já até Marcaram a live lá Deixaram prontinho Pra gente poder Só acessar e assistir Então eu quero Todos vocês aqui Do canal Com a gente Poder conferir Essa novidade E ver finalmente Qual será Esse novo jogo Da Netherrealm Pelo amor de Deus Se eles não anunciarem Esse negócio A gente vai ficar muito puto Então comentem aqui embaixo O que vocês acham Dessa fotinha O que vocês acham Da hashtag O que vocês acham De Ed Boon E John Tobias juntos Se isso quer dizer alguma coisa Ou se eles estão ali Só curtindo a companhia Um do outro Deixa aqui embaixo Seus opiniões Eu vou adorar ver de cada um E não se esqueçam Normalmente deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos galera Vou ficando por aqui Um beijo Gostoso Sedoso E molhado Na poupinha esquerda E direita De cada um de vocês aí Pessoal Até mais E fomos galera Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti